Os seus atalaias são cegos e nada sabem, todos são cães mudos e não podem ladrar, latir, são sonhadores, são sonhadores, irmão Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus vai te dar isso, são sonhadores, são preguiçosos, gostam de dormir, acham que Deus vai jogar do céu as coisas para eles. São sonhadores, preguiçosos, gostam de dormir, tais são cães gulosos que nunca se fartam, só pensam em dinheiro, 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 são pastores que nada compreendem, todo se torna cada um para seu caminho, cada um para sua ganância, só pensam em dinheiro, são gananciosos, tudo contra o sistema religioso. Não, mas a escritura é todo o tempo contra o sistema religioso, aí não, acho que Deus está errado, os religiosos estão certos, porque a escritura bate toda hora no sistema religioso. Ai de vocês, mestre, 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 mestre do sistema religioso, e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o Brasil inteiro, terra, céus, de avião para a África, então vou para a África, mar, vai de navio, vai de cruzeiro, para fazer um convertido, para converter uma pessoa para o seu sistema religioso. Mas, quando vocês conseguem levar uma pessoa para o seu sistema religioso, vocês tornam duas vezes essa pessoa mais merecedora do inferno, essa pessoa que você levou, ela fica duas vezes mais merecedora do inferno do seu próprio sistema religioso que a enviou. E para fazer um convertido, vocês conseguem, vocês tornam duas vezes mais filhos do inferno do que de vocês mesmos. Sistema religioso, podre. O sistema religioso, não lê isso para você, né? Marcos capítulo 12, versículo 38 ao 40. E ele continuou a ensinar, cuidado com líderes religiosos, o prazer deles é ostentar títulos acadêmicos e receber elogios publicamente, desfrutar de posições de destaque, eles não sentam lá na frente, lá, desfrutar de posições de destaque, e se assentar, olha lá, se assentar, né, nos lugares principais durante o serviço religioso, né, durante o serviço religioso. Serviço religioso. Além disso, o tempo de todos eles explorarem os trouxa, os fracos, os indefesos, né, Olha só, quanto mais eles oram, pior fica a situação deles, pior fica. Mas no fim, eles irão pagar por tudo isso. Aí, ó. Ah, deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você não sabia quem foi que matou Jesus? Você não sabia quem foi o pastor, né, os descendentes dos pastores da sua igreja, os pastores, né, Os católicos, o sistema religioso, vou ler para você aqui, você lê embaixo aí, ó. E quando amanheceu, todos, 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 os principais sacerdotes e líderes religiosos Reuniram um conselho para condenar Jesus à morte, né, E amarrando, levaram a Pilatos, o governador Pilatos. Pilatos falou, eu lavo as minhas mãos, porque eu vejo que a alma inocente, a alma dele era inocente, Pilatos viu isso, só quem não viu foi o sistema religioso. Pilatos falou, eu lavo as minhas mãos e o sistema religioso foi lá e matou o Filho do Eterno. Do mesmo jeito que matou todos os profetas, Estevão foi maltratado no tempo, apedrejado no tempo. Você não leu isso na sua Bíblia? Em Jerusalém, o Filho de Deus será rejeitado pelos oficiais e sacerdotes do templo. Ele será condenado, ele será entregue aos cédicos, que irão flagelá-lo, zombá-lo, irão matá-lo. Então, após três dias, Ele ressuscitou... Está aí o versículo que eu mais amo na Escritura, que fala do ladrão. A religião, ela fala que quem veio para roubar, matar e destruir foi o diabo. A religião fala isso para você, é otário, você não pesquisa, mas quem veio para roubar, matar e destruir foi o sistema religioso. Eu vou provar para você agora. João 10, 10, 10 O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu, Jesus mesmo, vou falar Jesus mesmo, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. Quer dizer que ele está falando dos falsos pastores. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Quem foi que dá a vida por você? Não foi Jesus? Ou foi o pastor da sua igreja, que está aí vivinho, gastando o seu dinheiro? O pastor da sua igreja não está aí vivinho, gastando o seu dinheiro? Então, não foi ele que dá a vida por você. O verdadeiro pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, e que não é pastor, mercenário, só pensa em dinheiro, mercadoria. Mercenário, mercenário, e que não é pastor, de quem as ovelhas não pertencem, vê a aproximação do diabo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispensa o rebanho. João 10, 10 O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida, e a tenho em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o que é falso, pastor, é ladrão, mercenário, só rouba as ovelhas. Mas o que é falso, pastor, é ladrão, é mercenário. Rouba as ovelhas toda hora. Vendo vir o lobo, o diabo, deixa as ovelhas para lá e foge. Ora, ele foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Entendeu? Só existe um, pastor, irmão. Só existe um. Só ler. Aí a pessoa fala, ah, mas Paulo frequentava o templo. Aí a pessoa é tão idiota, que ela não para para analisar que Paulo foi no templo e converteu mais de 5 mil almas no templo. Ele foi no templo, falou a verdade e mais de 5 mil almas saíram do templo. Ele converteu as pessoas. Ele falou a verdade para as pessoas. E depois ele foi perseguido pelo sistema religioso e morto pelo sistema religioso. Você comemora a morte de João Batista, você comemora São João, faz fogueira, faz tudo. São João, a morte, a decapitação de João Batista. Tudo isso é o sistema religioso, infelizmente. Entendeu? Coloca aí Jesus expulso do templo e pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se. Ocultou, ele ficou com medo, ele se escondeu. Ocultar é uma coisa oculta, é uma coisa escondida. Ele se escondeu do pau que ele estava tomando do sistema religioso. Ele se escondeu. Jesus ocultou-se e saiu do templo. Entendeu? Leia, coloca no Google, que é o pai dos burros. Entendeu? É simples as coisas. Mas as pessoas, elas preferem ouvir palavras bonitas. Não, sua vida vai ser abençoada. Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar mansão, Deus vai te dar de tudo. Ela quer ouvir palavras bonitas. E com palavras fingidas, farão de vós negócio, dinheiro, money. Com palavras fingidas. É tão difícil de entender? O pai que criou a terra e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas. Não habita em templos. Porque ele, todos os profetas foram maltratados, apedrejados. Lembra de Estevão? Apedrejado no templo, maltratado no templo e morto pelo sistema religioso. Todos os profetas também foi. Jesus também foi. Morto pelo sistema religioso. Pesquise. Uai, seu app de vídeos curtos.